Fala galera do meu canal, aqui quem fala é o Lilian Mágico, eu explico a Lilian Foda E galera, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês Eu tô fazendo só solo, eu não tô fazendo o versoio, os carros, o versoio Eu tô fazendo solo mesmo Então é isso, espero que vocês gostem Bom galera, eu vou pular aqui na PEC pra ver se eu morro A intenção é matar bastante hoje, mas não sei se vai ser possível Eu vou pular aqui na PEC pra ver se eu for lá pra PEC direto Eu vou pular aqui na PEC direto Não sei se eu tô vendo Não sei se eu for lá Meuゴi Olha galera Às vezes eu falo baixo assim Eu tenho tempo Ai gente, foi mal Eu acho que deve ser o amigo dele Quero ver se agora eu vou matar o outro Depois de um ponto Mas não tenho que proteger Olha galera, eu vou passar o vídeo Senão vai ficar muito longo Vai ficar uns 15, 14 minutos Esperem aí Gente, eu voltei a gravar E olha galerinha Eu vou pular nessa casa aqui Eu vou pular nessa casa aqui Eu gosto muito de pular Eu gostaria de pular nas outras Mas eu prefiro de pular Eu nunca gostei de pular Nada do meio Eu vou pular nessa casa aqui 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 O que é isso? 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 O que é isso?